É a hora de fazer uma gracinha Vamos ver se vai dar certo essa gracinha Essa música é legal Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bem-vindos a um recebido muito especial aqui no canal Ganhei um presente de aniversário Muito, muito especial mesmo De uma amiga muito querida Tô até usando algo que veio no presente Tô fazendo uma grafinha aqui E tô até na frente dele escondendo um pouquinho aqui o meu presente Que eu quero que vocês deixem nos comentários O que vocês acham que é, antes de Não é passar pra frente não hein Antes Eu mostrar Deixa aqui embaixo O que vocês acham que é Devido ao local Que eu estou aqui Pra quem já conhece o canal né Sabe que eu tô no cantinho do café O que vocês acham que eu ganhei? E de quem que veio esse presente? Vou dar mais uma dica Vou dar mais uma dica aqui agora Bom, a dica é que é no cantinho do café É É aqui no cantinho do café né E Veio com uma cartinha também aqui ó Quem que mandou esse presente pra mim? Pausa aqui o vídeo agora E deixa um comentário aqui embaixo Dizendo quem que vocês acham que mandou Comentou? Vou deixar também aqui embaixo O link E pra você descobrir Quem mandou esse presente Junto com essa cartinha fofinha Vou deixar o link aqui embaixo na descrição Do canal dessa pessoa Recebi de uma youtuber Amiga Muito querida Muito especial Comenta primeiro aqui embaixo Já deixou o comentário Dizendo quem que você acha que é né Então comenta aqui embaixo Espero que você tenha comentado E Assim que terminar o vídeo aqui Corre lá pra conferir Os bastidores desse presente Ela fez um vídeo também Sobre esse presente Sobre essa cartinha aqui também Ela mostra essa cartinha aqui também Então Não vale olhar agora Espera terminar o vídeo aqui Pra você poder ir lá Vou mostrar agora O antes O momento que eu recebi né Eu gravei Pra vocês Conferirem a minha reação Só a minha voz né Pela minha voz Porque eu deixei o bombom gravando assim Em cima da caixa E eu fui abrindo E vocês vão ver pela minha voz A minha felicidade nesse presente Então Vamos conferir aqui agora Eu abrindo Eu fazendo o meu unboxing Da caixa do presente Vamos abrir a caixinha Abre o negócio Agora o que é isso aqui é uma roça Sim, faça uma coisa. Vamos abrir. Ai, que fofo! Fui em Brasília com o presente, que ratinha! Cheguei! Ai, que bonitinho! Ai, cafezinho! Vou fazer uma arte com cafezinho. Olha! Ai, olha! Deixa eu tirar ela com cuidado. Venha, filha! Ui! Que pesadinha! Parando! Vou colocar água, né? Vou colocar canequinha. Três para ter um fio, centavos de sete bancos. Papéis que eu vou aproveitar depois. Sofato escolheu o nome. E aí, acertou o que era o presente? Será que você acertou quem é a minha amiga que me mandou esse presente de aniversário? Vou enrolar vocês mais um pouquinho pra falar quem que me mandou esse presente, dando mais uma diquinha sobre essa pessoa. Vocês já sabem o que é o presente agora. E mais uma dica é que a gente dá nome pras nossas coisas. O meu computador se chama Teodora, meu celular se chama Daphne, a minha chapinha se chama... Foi Charlotte? Nossa, gente, eu esqueci o nome da chapinha, vou ter que assistir o vlog pra ver o nome da chapinha. Deu um branco aqui agora. E resolvi dar um nome também pra minha cafeteira, né? Eu olhei assim, ela é vermelha, né? Ela é uma ruiva. Então pensei, por que não dar o nome de uma ruiva pra ela? Eu pensei em dar o nome da Marilyn, antes dela ser loira. Antes dela ser loira e antes dela ser famosa, ela era ruiva. E o nome real dela, né? Que Marilyn é o nome artístico dela. O nome real dela é Norma Jeanne. Só que eu achei um nome assim tão sério, Norma. E eu achei que não combinava muito com ela. Pensei, que outra ruiva? Lembrei de uma que tem a cor do cabelo igualzinha a cor da minha cafeteira nova. Lembrei de um personagem desenho animado, a Jessica Rabbit, esposa do Roger Rabbit. Gente, a mulher casada com o William. Eu acho muito bonito. Eu gostei muito desse nome. E achei que combina bem com ela. É a mesma cor do cabelo dela, a cor da cafeteira. Então, tá nomeado. Dei nome pra minha cafeteira, então, de Jessica. Quem foi a minha amiga que mandou essa cafeteira, que mandou a Jessica pra mim? Espero que vocês tenham acertado. Quem conhece bem a gente, quem acompanha a gente, os nossos canais, com certeza descobriu rapidinho. Então, agora eu vou revelar pra vocês quem é a minha amiga que me mandou a Jessica. É a minha amiga, assim que passar a sirene. E o pessoal aqui debaixo parar de fazer barulho. É a minha amiga Rosa Alberti, minha irmã em Cristo. Minha amiga muito querida aqui, mesmo a gente se conhecendo por enquanto, só virtualmente, a gente se conhece muito bem. Fazemos quadros juntas nos nossos canais. Então, e aí? Acertou? Quem conhece a gente, quem nos acompanha, acertou rapidinho, né? Então, espero que vocês tenham gostado, se divertido com esse vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Clica no sininho pra receber notificação de quando tem vídeo novo. Dá um joinha, que além de me ajudar aqui no canal, e deixar um comentário também, incentiva o YouTube a te recomendar os vídeos novos que forem entrando aqui no canal. Ele entende que você está interagindo com o canal, que você está gostando do conteúdo. Quando você dá o joinha e quando você deixa um comentário, quando você fala alguma coisa. Então, dá o joinha, deixa o comentário. E agora sim, bora pro link aqui embaixo, na descrição, pra você conferir o vídeo da Rosa falando também desse presente, que eu estou apaixonada, estou usando muito. Vou colocar mais um pouquinho aqui pra vocês, vou mostrar ela aqui, esse cantinho aqui, com mais detalhes. E usando também. Espero mesmo, de coração, que vocês tenham gostado. Bora assistir só mais um pouquinho e então correr lá no canal da Rosa pra conferir o vídeo dela sobre esse presentinho aqui. Adiantou, até o próximo vídeo. Esqueci de falar, né, que essa é a cafeteira pop da Tré. Tré, eu leio Tré, vocês leem Trés? Eu tenho mania de falar em francês, né? A mania do francês me quer demais. Eu leio Tré, que me lembra da palavra que tem em francês. Ré bien, ré... Ré bon, ré belle. Que é tipo um muito, né? Então, ela está aqui, já está com a canequinha preparada. E eu já fiz... É, o cantinho aqui já está um pouquinho diferente, né? Eu mostrei pra vocês agora há pouco. Fazendo, né? Usando ela, fazendo um cafezinho, um cappuccino. E já está um pouquinho diferente, porque eu já fiz esse... Esse... Não podia deixar de fazer, né? Senão, não sou eu, gente. Senão, não sou eu. Fiz um porta cápsulas. E já tem mais algumas aqui, que depois eu vou falar no próximo vlog. Logo, tem vídeo mostrando como faz... Se já não estiver no canal, como faz o porta cápsulas em macramê. É claro que eu fiz o vídeo ensinando como é que faz, pra vocês fazerem também. Pra quem faz macramê aí, fazer também pro seu cantinho. Ó, pra vender. Já deixei uma disponível lá na casa do artesão. Então, tá aí. Meu presentinho. Já com um acessório. Já com um porta cápsulas aqui do lado. E como vocês viram, eu gosto bastante de cappuccino, né? Já tem de cappuccino de avelã e de doce de leite. Da parceria com a marca Havana. Então, gente. Agora sim. Bora correr lá no canal da Rosa. Pra conferir o vídeo dela sobre o presentinho. Eu tô apaixonada. Deixou ainda mais especial o meu cantinho do café. Tô terminando já, tá, pessoal? Tô terminando agora sim. Eu tô... Toda hora falando que agora sim, vamos lá no vídeo da Rosa. E coloco mais uma coisinha aqui. Colocando esse vídeo pra vocês... Pra mostrar pra vocês, né? O primeiro uso. A primeira vez que a gente vai usar ela. Tomando o cappuccino de avelã. E pra agradecer mais uma vez, Rosa. Gratidão eterna pelo presente. Amei. Que Deus te abençoe em dobro, triplo, do tamanho da terra. Do tamanho da terra até a lua e de volta. Do tamanho daqui até o sol, até o infinito e além. Não sei mesmo como te agradecer em proporção. A não ser pedindo ao nosso papai que te abençoe grandemente. Gratidão, mana. Que Deus te retribua infinitamente. Tô apaixonada no presentinho. Gratidão mesmo. De todo coração. Agora sim, meus amigas. Bora lá conferir o vídeo da mana. E aí Amém.